Se completar, completou, completou. Eu falei, galera, tá muito boa. Dica boa é dica compartilhada. Boa família, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês na prática como ter resultado no Fortuny Ox. Eu identifiquei um bug numa casa, essa casa já tá sendo indicada ali no primeiro comentário fixado. Então, enquanto eu vou passando as dicas pra vocês, já vão lá, acessa e fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai dar aquela forrada de sempre. Vamos lá. Tô aqui no Fortuny Ox, a minha banca tá uma banca de quase mil reais, mas você pode começar com um valor menor. Porém, não indico que coloque menos de 30 pra você ter uma assertividade maior pro bug dar super certo. Então, vamos lá. Bet mínima, não tem muito mistério. O que eu vou fazer aqui? Eu vou girar quatro vezes. Uma, duas. Ó, essa plataforma tá muito boa. Quase, soltou. Três e quatro. Quase ali, tá vendo? A gente vai dar só uma esquentada na plataforma pra prosseguir com a estratégia. Qual vai ser agora? A gente vai aumentar a bet. Não vai aumentar pra um real, a gente vai aumentar pra dois reais, tá? No caso, se você também, se você tiver apostando um valor menor, você pode continuar com a bet de cinquenta e aumentar pra um. Ou então, se você quiser fazer com um valor maior também, fica à vontade, vai do seu critério. Vai da sua gestão de banca, né? O importante é você saber gerir a sua banca. E eu vou confirmar aqui a bet de dois reais. E vou colocar dez rodadas automáticas. Vou ligar e desativar o turbo na mesma hora que eu colocar a bet pra rodar. Ó, já soltou o grande ganho. Com dois reais, já soltou o grande ganho. Essa plataforma tá muito boa. Tá apagando. E é só você acessar agora. Porque quando esse bug atingir mais pessoas, né? Esse vídeo do bug atingir mais pessoas, pode ser que a casa identifique e tire essa estratégia fora do ar. Ó, vai pular. Pulou. Pulou. Eu tô falando. Tá boa. Tá boa demais. Bora, Torinho, que a gente não quer laranja hoje. A gente quer pote de ouro. Pote de ouro. Bora pro pote de ouro. Bora. Mais cinco rodados. Olha pra conta, minha banca já foi, galera. Olha pra conta, minha banca já foi. Se completar esse, vai ser lindo. Se completar... Completou. Completou. Eu falei, galera. Tá muito boa. Dica boa é dica compartilhada. Então, já fica aí a minha indicação pra vocês, tá? Assim que tiver um grande ganho, sai da plataforma. Não deixa dinheiro na plataforma, que é uma tentação. Retira um pouco. Deixa um pouquinho pra vocês jogarem. E vamos fazer a boa um pouquinho de cada vez. E comenta aqui se você gostou desse vídeo. Até a próxima. E aí Obrigado.